O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bom dia! Está entrando no ar o Bom Dia Assembleia desta sexta-feira. Dia 5 de março de 2021. Crise sanitária e humanitária provocadas no Piauí, a exemplo do mundo inteiro pelo coronavírus, voltaram a ser destaque ontem na Assembleia Legislativa. A temática foi tratada em sessão plenária virtual. Na sessão plenária virtual foram apresentados projetos de lei e requerimentos. Entre os projetos estão de autoria do deputado Gessivaldo Isaías, do Republicanos. Um deles institui a campanha Fevereiro Laranja, que tem como objetivo prevenir e diagnosticar precocemente a leucemia. Um outro projeto do parlamentar institui o selo Amigo da Saúde a bares e restaurantes no Piauí. Mais um projeto do deputado Gessivaldo cria a plataforma digital integrada de banco de empregos no Estado. E o último projeto estabelece atendimento prioritário a pessoas com obesidade mórbida em bancos e outras instituições. Já entre os requerimentos apresentados está em destaque o de autoria da deputada Tereza Brito, do PV, que solicita ao governo do Estado a criação de uma Delegacia do Meio Ambiente em Parnaíba. A parlamentar também comentou sobre a situação salarial dos profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente contra a Covid. Eles estão reivindicando algo mais do que justo, que seja mantida a gratificação de 40% de insalubridade desses profissionais, que foram reduzidos para 20%, além de os plantões que sejam pagos conforme eles vinham recebendo até 31 de dezembro de 2020. E vi que é mais do que justo as suas reivindicações e do que legal. O deputado Mardem Menezes, do PSDB, também repercutiu sobre o tema. Esse é o momento em que a nossa sociedade espera e tem a expectativa do melhor desempenho possível desses profissionais que estão passando, senhor presidente, por todas as privações. E os profissionais estão desestimulados, estão mais do que sofridos, senhor presidente. E a Assembleia Legislativa precisa tomar uma posição com relação a isso. Então não se justifica se retirar vencimentos, se reduzir salários, se abrir mão de garantias legais como adicional de insalubridade para esses profissionais que estão aí sofrendo dia após dia. A deputada Flora Isabel do PT destacou sobre o Março Lilás, campanha oriunda de projeto de lei de autoria da parlamentar com foco na prevenção e diagnóstico do câncer no colo do útero. O índice de contaminação do câncer de colo do útero do Piauí, ele é o maior do Brasil. Ele ultrapassa a média nacional e ele é responsável pela morte de mulheres piauíns como o terceiro câncer mais agressivo. Franzé Silva, do PT, atualizou sobre a situação das terras em litígio entre o Piauí e o Ceará. Nós estamos na última fase do trabalho de perícia do Exército, o Exército está fazendo a última parte de perícia e depois dessa perícia vai caber ao Supremo Tribunal Federal, através da relatora, a ministra Carmen Lúcia, a dar o veredito final. O deputado Francisco Lima, do PT, registrou preocupação com as famílias atingidas pelas enchentes, especialmente em municípios da região norte do estado. Registrar aqui a preocupação com as enchentes que acontecem no estado, mas principalmente aqui na região norte, as cidades que ficam à margem ou que são planeadas, principalmente pelo Rio Longar, pelo Rio Maratolã, especialmente a Esperantina, mas também tem outras cidades, mas que afeta já também municípios que têm uma intensidade de chuva maior do que a média do estado, que é o caso de Porto, Campo Largo, São João do Arraial, Lusilândia, Matias Olímpio, enfim. E aí, o batalha aqui também é, então é uma preocupação e aí a gente tem que estar atento a isso, pelos riscos, agora três dias atrás, em 24 horas, por uma acima de 200 milímetros de chuva. E vamos ver agora como está a vacinação contra a Covid-19 no Piauí, de acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde. Oitenta e cinco mil cento e sessenta e seis pessoas tomaram a primeira dose da vacina e vinte e três mil quarenta e sete receberam a segunda dose do imunizante. Em Teresina, o painel de vacinação continua aí nos seguintes números, vamos a eles. Vinte e sete mil duzentas e sessenta pessoas tomaram a primeira dose na capital e oito mil quatrocentas e sessenta e seis receberam a segunda dose do imunizante. Você viu aí que no painel de vacina, que os números não tiveram alteração, mas hoje a Fundação Municipal de Saúde começa a vacinar idosos de oitenta e um a oitenta e quatro anos. A coordenadora da campanha explica como vai ser a vacinação nesta sexta e no sábado. Na sexta-feira, iremos realizar a vacinação para idosos de oitenta e três e oitenta e quatro anos. No sábado, iremos realizar a vacinação para a faixa etária de oitenta e um e oitenta e dois anos de idade. A estratégia utilizada será a vacinação através de drive-thru. Então, estaremos com cinco pontos de vacinação. Na Faculdade Santa Agostinho, na Avenida Walter Alencar, na UESP, no Pirajá, na ADUF, na Avenida Universitária, na Faculdade UninovaFap, localizada no Planalto Uruguai, e no Teresina Shopping. Os horários de funcionamento serão de nove a uma hora da tarde, de nove às treze horas. E o Teresina Shopping estará funcionando de nove às dezessete horas, para que esses idosos possam se dirigir para estar tomando a sua vacina. Aqueles idosos que não puderem se dirigir para o drive-thru nesses dois dias, poderão acessar o site da Fundação Municipal de Saúde para realizar o agendamento da sua vacina em uma das unidades básicas de saúde com a vacina disponível. Lá eles vão poder acessar, identificar a UBS mais próxima da sua residência, para que eles realizem essa vacinação. Aqueles idosos acamados que ainda não tomaram a vacina, devem também fazer o cadastro através desse mesmo site e aguardar que a equipe volante da Fundação Municipal de Saúde se dirija até o seu domicílio para realizar a vacinação. Ontem, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que o Ministério da Saúde reative imediatamente 278 leitos de UTI no Piauí para a internação de pacientes com a Covid-19. O governador do Piauí, Wellington Dias, falou sobre a decisão impetrada pela Procuradoria-Geral do Estado. É realmente estranho a gente ter que ir ao Supremo para poder garantir o credenciamento de leitos hospitalares. Hoje, o Piauí teve a decisão da ministra Rosa Weber para poder garantir o credenciamento de 278 leitos. Leitos que estão aqui lotados com a necessidade para poder ter a chance de salvar vidas. Ou seja, é impensável. O que nós estamos vivendo é realmente impensável. Mas eu acho que é uma vitória importante do povo do Piauí, assim como do Maranhão, da Bahia, de São Paulo, de outros lugares. E esperamos o pagamento para que a gente tenha as condições de prosseguir atendendo a população. A decisão em favor do Piauí ainda cabe recurso. O governo federal tem 30 dias para se manifestar. Diante das queixas para atender pacientes suspeitos de covid na urgência, o IASP, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado, está adotando medidas administrativas e jurídicas para possibilitar o atendimento dos usuários do sistema. Diante da situação provocada pela pandemia do novo coronavírus e toda a complexidade imposta às relações na área de saúde para enfrentar a situação, o governo do Estado está adotando medidas para a retomada imediata dos atendimentos de pacientes diagnosticados com a covid-19. O IASP busca um diálogo permanente com a rede hospitalar através do SINOSP, visando o entendimento, um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre o valor pago pelos serviços, entendendo o aumento de custos causados pela pandemia para os hospitais, mas também considerando a capacidade de pagamento do Instituto. Com a preocupação do IASP, com a preocupação também do governador, assegurar assistência médica hospitalar aos usuários do sistema IASP-Planta. Não queremos chegar a ponto de descredenciar os hospitais, mas queremos proteger os servidores e seus dependentes. Diante da necessidade de urgência nos atendimentos, o IASP disponibiliza o telefone da ouvidoria. Através do 994-914207, os usuários podem realizar denúncias. Orientamos os usuários do sistema IASP-Planta que apresentarem alguma dificuldade no atendimento, que procurem a ouvidoria do Instituto para registrar essa queixa. Nós iniciamos algumas medidas administrativas e jurídicas para prosseguir com as sanções cabíveis. O Conselho Federal de Farmácia mostrou que, em 2020, o número de vendas de medicamentos antidepressivos cresceu no país. Especialista explica sobre as possíveis causas desse aumento. Vamos conferir na reportagem de Bruno Paes. A dependência de medicamentos antidepressivos tem se tornado comum em tempos de pandemia. E o aumento pela procura dos remédios pode estar relacionado às restrições impostas pela crise sanitária, obrigando muita gente a procurar serviços particulares de saúde. É o que explica esse psiquiatra. O aumento do consumo ou da venda de medicações antidepressivas pode estar associado, primeiro, à procura maior da medicação na farmácia e não na distribuição gratuita, por conta das limitações de atendimento que houveram durante o período de pandemia, ambulatórios fechados. E também a larga utilização que a gente faz dos antidepressivos de uma forma geral para a ansiedade, para a depressão, para a fobia, para a toque, para muitos transtornos ansiosos que são o que são mais frequentes nessas situações de crise. Ainda segundo o médico, as principais queixas das pessoas estão ligadas ao medo de contrair a Covid-19, além de outros comportamentos adquiridos com o isolamento social. Normalmente, os pacientes ansiosos, eles têm o medo da morte, têm o medo da doença, eles têm a sensação de angústia, o de desespero, muitos têm o coração acelerado, a palpitação, sensação de falta de ar, tremores, sensação de que vai desmaiar ou de que vai morrer naquela hora, como os ataques de pânico. Já os depressivos, eles se sentem muito solitários, mais sozinhos, mais abandonados, por falta desse contato afetivo que o isolamento nos trouxe. E da outra parte, por exemplo, os pacientes com transtorno obsessivo compulsivo aumentaram os rituais de limpeza. E para ajudar as pessoas que se sintam cada vez mais sufocadas pela falta do contato social e, consequentemente, gerando ansiedade, é que o CVV faz um trabalho voluntário ajudando esse público através de atendimentos telefônicos pelo 188 e também por meio de palestras virtuais. O CVV está lá disponível e ele oferece várias palestras, vários informes. E aí você tem, você fica atento, você pode se inscrever para participar. Todas as pessoas que querem e desejam falar dos seus anseios, eles podem procurar o CVV através do telefone 188. No próximo bloco você vai ver, a prática de atividade física ao ar livre tem conquistado muitos adeptos interessantes. A TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 E na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga. Durante a pandemia, muitas pessoas do segmento empresarial tiveram que se reinventar para manter seus negócios no mercado devido à crise. No setor do cooperativismo, isso também tem se refletido. É o que você acompanha a partir de agora. E ainda sentindo os efeitos nas vendas provocadas pela pandemia da Covid-19, essa cooperada precisou se reinventar. Raimunda Teixeira, há mais de 20 anos, comercializa esses produtos e teve que buscar novas alternativas para atrair a clientela. A artesã sabe bem que o cooperativismo também foi fundamental para a manutenção dos negócios. No início, para a gente, foi muito difícil. Mas depois, aos poucos, a gente foi tentando superar, a gente foi usando as redes sociais e, com isso, a gente foi conseguindo, de certa forma, podendo superar aquele momento difícil. Essa questão das redes sociais, por mais que a gente já usava, a gente usava mais para a vida particular e não para o fim comercial. Foi um aprendizado novo também, que isso, de certa forma, foi muito bom para a gente. Aqui eram poucas pessoas no policerâmico que usavam as redes sociais como forma de comercialização. A gente só esperava que o cliente venha essa aqui ou então através das feiras. Então, foi uma coisa nova, mas, assim, através da nossa organização, da questão da união, da associação e da cooperativa, entendeu? Também nos apoiou muito, né? Porque a gente sabe que essa questão do individualismo, a gente não chega a lugar nenhum. Com essa outra cooperativa, a situação é bem diferente. Com quase 100 cooperados e atuando em 33 cidades do Estado, eles chegaram a registrar quase 2 milhões de pedidos só no último ano. Nos primeiros três meses do ano passado, a gente sentiu muito a pandemia, né? Que paramos tudo e os maiores compradores nossos, os bares e restaurantes, né? Mas depois a gente começou, as pessoas começaram a procurar mais a cajuína, acho que por causa da vitamina C, né? E também ficaram mais em casa e consumir com a cajuína mais. O consumo aumentou em média de 20% a 30%. E as redes de supermercado começaram a comprar mais da gente também, né? Aí quer dizer que o aumento foi um aumento assim que a gente não esperava, né? Um aumento grande. A cooperativa facilita a compra porque é uma compra compartilhada, né? Aí barateia mais os custos das garrafas, da tampa, da gelatina. Hoje, tudo que nós estamos produzindo, nós estamos vendendo. E a demanda aumentou muito em relação a cajuína. Então, isso é bom para todo mundo, porque todo mundo ganha, né? E é exatamente nesse momento de crise provocada pela pandemia da Covid-19, em que muitas indústrias reduziram suas produções, que o cooperativismo mostra sua força, com um modelo de negócios que favorece, sim, o pequeno e o médio empreendedor. A grande importância do cooperativismo é a forma de atuação dos associados. Os associados, na realidade, são empreendedores. Os empreendedores, quando eles atuam em forma cooperativista, eles deixam de ser empreendedor individual para ser o empreendedor coletivo. Eles formalizam empresas com o formato natureza jurídica de cooperativa e essas cooperativas passam a atuar coletivamente, vendendo o seu produto ou serviço de uma forma mais robusta, de uma forma mais sequenciada. Eles, em atuando em cooperativas, eles conseguem atender o mercado com uma demanda mais robusta, mais pontual e com um valor agregado maior. Ela consegue atender, principalmente, em escala. Esse atendimento em escala, ele favorece o mercado que ele quer comprar. Um produto ou serviço de forma escalonada e contínua, que o empreendedor individual não consegue dessa forma. O superintendente lembra que, apesar da situação instável, diversos segmentos também buscaram inovar, conquistando, assim, novos públicos. Nós estamos num processo de crescimento, para você ter ideia, de 20% ao ano. Não só em número de cooperativas, mas como desenvolvimento econômico. O impacto econômico da atuação das cooperativas no Estado, em todos os segmentos, seja saúde, crédito, educacional, no agro, todos eles nós estamos crescendo nesse patamar. Crescendo em número de cooperativas, em número de associados, número de empregados, de cooperativas e em geração de rendas também desse pessoal que estão atuando em cooperativas. Isso mostra o sucesso de um modelo, um modelo de negócio, que ele está se transformando num modelo impactante para o Estado do Piauí. O nível dos rios Puti e Parnaíba aumentou com as recentes chuvas que caíram. A Defesa Civil alerta para os cuidados que devem ser tomados nas cidades, em regiões ribeirinhas e por onde os rios passam. Situação complicada para quem mora em regiões ribeirinhas na capital. Todos os anos, por conta da chegada do período chuvoso, vários estragos são provocados em virtude das inundações. Dona Selma mora no bairro Potivelho, zona norte da capital. Nesta época, a aflição aumenta. A gente não dorme direito, esperando qualquer hora o rio chegar no pé da parede, que a casa é alta, mas é perigosa. Porque se a água começar a bater, a casa desmonora, né? É sofrimento. É sofrimento. Esperando que o poder público veja a gente aqui nesse lado, não só eu, como meus vizinhos, que todos sofrem o mesmo problema. As cidades com histórico de inundações devem reforçar as medidas preventivas com a chegada do período chuvoso. Alguns municípios localizados ao norte do estado precisam de uma atenção maior por conta da localização geográfica e o risco de enchentes com desabrigados. O monitoramento do nível dos principais rios do estado é realizado pelo Serviço Geológico do Brasil. Nas últimas semanas, o nível do Potido Parnaíba aumentou, mas a situação ainda é considerada normal em Teresina. A situação mais preocupante é a região mais ao norte do estado, pegando aí a cidade de Lusilândia, no Rio Parnaíba, que é onde a gente está aí na situação de atenção. Então, de novo, não tem um risco iminente de inundação, mas o nível já está alto, então já merecendo um maior acompanhamento. E nas cidades de Barra, devido ao Rio Maratauã, e na cidade de Esperantina, devido ao Rio Longar, a gente já está na situação de alerta. O gerente de Defesa Civil do município explica que o órgão tem elaborado medidas estratégicas para conter as situações mais complicadas. A gente pede para que essa população, caso ocorra alguma coisa, ligue para o 153, insista, porque vai ter muitas ligações. E a Defesa Civil está pronta, preparada para qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, para agir. E nós já temos a equipe preparada, nós já lançamos o plano de ação emergencial. Esse plano, nós já temos vários parceiros, como a Polícia Militar, 25BC, IBEC, Fundação Municipal de Saúde, Equatorial, Águas de Teresina. Então, todos eles estão preparados, cada um colocou à disposição homens e equipamentos, como veículo, para que a gente possa atuar e agir em uma situação de emergência. A Defesa Civil do Estado já encaminhou aos municípios um ofício, recomendando que os gestores adotem medidas preventivas a partir das cotas de atenção e alerta. Desassorear rios e riachos das áreas urbanas, fazer limpeza pública de maior rigidez, limpar valetas, galerias e canais, desobstruir bueiros, tudo que possa contribuir para que as águas corram mais rapidamente. Recomendamos também que esse ano, devido à pandemia do coronavírus, os municípios façam, com base nos números de desabrigados dos anos anteriores, coloque à disposição um maior número de locais para servir de alojamento, para que, tendo desabrigados, evitar colocar famílias distintas no mesmo local, evitando assim a transmissão do coronavírus. Cuidar da higiene bucal traz inúmeros benefícios para a saúde. E durante a gravidez, os cuidados com dentição fazem bem tanto para a futura mamãe como para o bebê. Confira na reportagem. Eric está grávida de quatro meses. Ainda na consulta do pré-natal, foi orientada a realizar também consulta com o dentista. E sentindo muita sensibilidade e sangramento na gengiva, a gerente comercial não hesitou em buscar ajuda especializada. Tudo para manter a saúde em dia. Eu descobri que estava grávida em janeiro, e resolvi fazer a consulta. E na primeira consulta, a médica já me orientou, perguntando se eu tinha ido ao dentista recentemente. E eu disse que sim, e ela pediu que eu retornasse, porque existia um índice alto de abortos ocasionais por conta da dentição, da questão mesmo da limpeza dos dentes. Então eu fui novamente ao dentista, e falei que eu estava sentindo uma insensibilidade, que era a questão mesmo da gravidez, e até com alguns sangramentos também na gengiva. E aí me orientou a passar um creme dental para dentes sensíveis, que me ajudou bastante, não me causou enjoo, e que até agora tem me ajudado muito. É tanto cuidado que mesmo trabalhando o dia inteiro fora de casa, ela leva na bolsa um kit básico de higiene bucal. E assim como Erika, muitas mulheres sofrem com esses desconfortos na boca, já nos primeiros meses da gestação. O que pode acabar prejudicando é essa higienização, deixando assim a gestante mais vulnerável a doenças que podem afetar até o bebê. A doença periodontal causada pela higienização ruim, doença periodontal, doença da gengiver, dos tecidos que sustentam o dente. Essa doença periodontal, ela produz uma série de mediadores químicos, e esses mediadores químicos, eles chegam até o bebê. E por isso a visita ao especialista é fundamental durante a gestação. Tudo para evitar qualquer complicação, como explica o dentista. Você pode fazer um pré-natal perfeito. Se você tiver um doença periodontal, você pode provocar um parto prematuro. E o parto prematuro, por sua vez, pode provocar uma série de alterações no seu filho, alterações de caráter limitantes e permanentes. As atividades físicas ao ar livre estão se tornando cada vez mais comuns nas ruas e avenidas de Teresina. Esse comportamento traz vários benefícios para quem pratica os exercícios diariamente. Já faz cinco meses que a Danúbia resolveu deixar a academia e se exercitar ao ar livre. O motivo, ela mesma explica. Eu fazia sempre atividade física na academia, mas por conta da Covid, desse problema que está acontecendo, eu optei por estar praticando ao ar livre, que eu acho que é bem mais, digamos, interessante, e pelo fato de também ser menos perigoso, né? Por estar em um ambiente fechado e aqui por ser um ambiente aberto. E para ajudar a Danúbia a adquirir ainda mais saúde com as atividades ao ar livre, este profissional de educação física lista os inúmeros benefícios que a prática pode trazer. Entre eles, a prática esportiva no meio ambiente, essa interação com a natureza. Entre outros benefícios, a gente tem a melhoria do sono, liberação de endorfina, que é um hormônio fundamental para o controle da ansiedade e do estresse, e a melhoria na composição corporal, que é algo que as pessoas procuram muito. A maioria dos praticantes, elas estão atrás de um emagrecimento. E através dessa prática esportiva, corrida, ciclismo, elas vêm com essa ansiedade de tentar ter uma melhoria na composição corporal, que seria a redução de peso, consequentemente a redução de gordura corporal. Ainda segundo o profissional, as atividades físicas devem sempre estar alinhadas com a alimentação equilibrada. E os melhores horários para a realização delas devem ser no início da manhã e ao final da tarde. Ele destaca também alguns cuidados que devemos tomar. Um dos cuidados que se deve tomar, que a gente já vem tendo, é em questão dos protocolos de saúde que têm que ser respeitados. Uso de máscara. A partir do momento que você está fazendo a prática na rua, você está correndo, está liberando mais suor, está mais ofegante. Isso pode estar gerando gotículas que podem contaminar, entre aspas, alguém que esteja correndo com você, em parceria. Mas seguir esses protocolos, uso de máscara, o álcool em gel. E um cuidado que também deve ser tomado é a orientação do exercício. Ter sempre a orientação de um profissional de educação física, um personal trainer ou uma assessoria esportiva. Esses cuidados o Getúlio já vem tomando todos os dias, antes e depois de sair de casa. O uso da máscara, que é algo essencial nos dias de hoje, o distanciamento, a gente não pode deixar de resolver as coisas, mas sempre que é no supermercado ou na farmácia, a gente tem tido o cuidado de manter o distanciamento e tomar todos os cuidados que são recomendados pelos órgãos de saúde. Um feliz final de semana. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.